A região onde o agronegócio brasileiro está mais estabelecido é uma das regiões onde a chuva no Brasil está sendo mais reduzida e nas próximas décadas vai reduzir muito mais ainda de acordo com as previsões dos modelos climáticos. Ou seja, isso leva a gente a ter que repensar que Brasil nós queremos ter no futuro. Porque um Brasil que vive de exportar carne e soja pode não ser um Brasil tão viável no futuro para as próximas gerações do que nós tivemos, digamos, nos últimos 10 ou 20 anos. Então, isso nos leva a que a gente tem que repensar em função das mudanças no clima toda a estratégia de economia que a gente vai implementar no nosso país. Exatamente. Eu acho que isso é um negócio que afeta, sim. É terrível, porque as pessoas às vezes não entendem. a consequência de tudo isso. A pessoa vê só o que está acontecendo naquele momento. Normalmente a gente tem essa visão. A gente chama de visão meio míope das coisas. E a gente não pensa meio que a longo prazo, daqui a 10 anos. O que isso pode causar? Problemas sociais terríveis. Problemas de doença que não existiam em um lugar e vêm para o outro. Bichos, animais que estão lá isolados num campo, de repente acaba aquilo lá. Eles vão ter que ir atrás da comida, né? Então, você começa a ter esses problemas seríssimos, né? É, e a questão da migração é importante. Veja, o Nordeste Brasileiro era uma região que era chamada semiárida. Bom, em muitas regiões do Nordeste Brasileiro, a temperatura já aumentou em média 2 graus, 2 graus e meio. E a chuva, que já era pouca, reduziu cerca de 25% a 30% em algumas regiões. Ou seja, é uma região que tem uma tendência à desertificação muito grande. E aí o país, o Brasil como um todo, vai ter que pensar o que aqui nós vamos fazer com os milhões de brasileiros que vivem no Nordeste e que daqui a algumas décadas vai ser uma região muito difícil de garantir a sua subsistência. Então, é bom a gente começar a pensar nisso o mais cedo possível. É isso mesmo. Tem uma pessoa perguntando assim que tipo de doença, por exemplo, você pega uma malária, por exemplo, que é uma doença típica ali da região amazônica e tal. Se aquela região ali começa a alterar muito e tal, o mosquitinho da Bahia vai ter que procurar o lugar dele, cara. Ele vai vindo, entendeu? Ele vai vindo. Então, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, que não existe, aqui não existe malária. Isso. Daqui, sei lá, 20, 30 anos, com essa mudança toda, essa movimentação toda, pode chegar uma doença aqui que a gente, né? Ou até coisa que a gente nem conhece, de bichos que estão lá, no meio da mata lá, que é o lugar deles ficarem, né? Isso. E se eles irem para a cidade, causa muita complicação. Além disso, tem os eventos extremos também, né? Furacões e tudo que começam a ficar mais... Você vê em São Sebastião, né? Sim. Aquilo ali que aconteceu no começo do ano já é uma consequência. Foi extraordinário. Em um único dia, choveu 680 milímetros de chuva. É difícil para as pessoas terem uma ideia do que isso significa, né? Isso. Mas, por exemplo, nesse dia eu estava dando uma palestra em Israel e o pessoal estava me perguntando o que aconteceu lá. E eu disse, olha, choveu 680 milímetros em um dia. Ninguém acreditava. Porque isso é a chuva que cai em Israel durante 3 anos. Cara. E choveu... Num dia. Num dia em São Sebastião. Obviamente, isso afeta muito a população que vivia nas encostas, nos morros, que vê tudo o pouco que eles tinham cair por água abaixo, morro abaixo. Então, o Brasil tem que se preparar, tem que se adaptar a esse novo clima, tem que fazer mapeamento dessas áreas de risco, porque a tendência é essas questões só se intensificarem nas próximas décadas. E nós não aprendemos porque alguns anos antes tinha acontecido algo parecido ali no Rio de Janeiro, né? Esse Petrópolis. Petrópolis ali e tudo, né? E em pouco tempo... Que aquilo lá ficou famoso até na NASA, que foi... Eles têm as imagens dos deslizamentos. Foi um dos maiores deslizamentos do mundo aí, na história, né? Se você somar tudo. E aí, poucos anos depois, meio que repete a história, só que aí em outro lugar, mas com a mesma consequência, né? Pra população, né? Exato. E aí você vê cheias na Bahia, que estão se tornando muito mais frequentes, cheias em Minas Gerais, né? Então, os eventos climáticos extremos estão fazendo a população perceber, de uma maneira muito forte, o que é a mudança climática. Porque, embora é difícil você perceber um aumento de 1,2 graus Celsius, que foi quando aqueceu, mas essas ondas de calor não é possível você ignorar. Aqui em São Paulo tivemos um inverno que foi totalmente maluco, totalmente anômalo. E em alguns dias batia 27, 28 graus durante o inverno em São Paulo. Quer dizer, isso não era assim antes, né? Então, o clima já mudou. Já mudou, né? Não tem como, já mudou mesmo.